Agora nós vamos falar de novidades para o Três Lagoas, a gente sempre gosta de trazer boas notícias também aqui no RCN Notícias, apresentar os empreendimentos, as lojas que estão chegando na nossa cidade e a gente vai falar agora do Instituto Visão Solidária. A gente vai ser inaugurado no dia agora 6 de fevereiro, dia 6 de fevereiro vai acontecer essa inauguração. Para a gente falar um pouquinho sobre o Instituto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Magno Pires Pedroso, ele que é o supervisor da rede. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bom com você? Gente, vim trazer para você essa grande novidade que a gente está trazendo para o Três Lagoas, certo? É o Instituto Visão Solidária, o mais barato do que ótica. Então hoje a gente veio procurando para satisfazer, selecionar alguns problemas que temos na nossa população. O que é que é o Instituto, para as pessoas entenderem, Magno? Instituto, a gente se identifica não como uma ótica tradicional, porque abrimos mãos de lucrar em armações para trazer mais qualidade e preço justo nas compras dos seus óculos, né? Então, hoje a gente tem qualquer uma das nossas peças, teremos lá mil modelos, dois mil modelos de peças diferentes na loja, somente por R$50, R$49, R$99, preço único. Óculos, armações com nota fiscal, com garantia, tá? Temos hoje lojas em 44 cidades, atendendo já três estados no Brasil, então é uma rede que mais cresce no Brasil. Onde que fica a filial do Instituto? Fica em Cuiabá, Mato Grosso, né? E aí vocês estão expandindo para outras cidades e chegou a vez de Três Lagos, por que vocês decidiram vir para cá? A gente percebeu que temos em vários estados e para esse final do ano que passou, a gente falou, vamos para Mato Grosso do Sul. Abrimos em Dourados em dezembro e aí com essa movimentação em Dourados, a gente decidiu visitar aqui e ver como que é a cidade. E aí decidimos vir para cá, porque assim, é uma cidade que está crescendo, tem algumas óticas já, é interessante, né? Então a gente decidiu trazer esse benefício também para a população. E a concorrência sempre é bem-vinda, né? Quanto mais é melhor, né? Quem oferece o melhor preço sai na frente, né? Com certeza. E olha só, tem até o banner que eles estão divulgando, fazendo a divulgação aí da inauguração que vai acontecer agora no dia 6. E a gente já vê preço único R$ 49,99. É possível isso? É possível vender uma armação por esse preço popular, vamos dizer assim? Sim, sim. Até por isso que hoje somos a rede que mais cresce no Brasil, né? Com grandes... Por exemplo, hoje está sendo inaugurado mais uma loja em Curitiba. Semana que vem, na terça-feira, inaugurado uma em Rio Verde, em Goiás. E no dia da nossa inauguração vai ser inaugurado aqui e mais uma lá em Erechim, em Rio Grande do Sul. Então só que cresce, só expandindo. Com certeza, a população que agradece, né? Com certeza, é sinal que está dando certo, né? Está dando certo. Eu sempre falo, quando o preço é bom e você vai abrindo mais, vai expandida, porque o negócio é bom realmente, né, Magda? Sim, e eu gostaria de desafiar as pessoas aí na inauguração a conhecer a nossa marca, a conhecer as nossas armações, a conhecer o nosso produto, as nossas lentes, né? Então, eu gostaria de convidar... E as lentes variam bastante. Varia bastante. Eu tenho lente de R$100,00 e vai indo conforme a receita médica, né? Então faça consulta, vai ao médico, vê a sua receita e venha com a receita para a gente poder ver qual é a melhor lente oferecendo para você. O Instituto, ele vai trabalhar com óculos de grau, sol também? Óculos de sol também. Óculos de sol, eu vou ter a partir de R$79,99. Lentes também, todas com proteções e polarizadas. Então são lentes perfeitas. Qualidade mesmo. Qualidade também, com garantia também, tudo certinho. Isso mostra que é possível vender produto bom, de qualidade, no preço acessível sem explorar o consumidor, né? Exatamente, até por isso o nome do Visão Solidária. A gente quer democratizar essa questão de óculos com preço justo. Não ficar sangrando o nosso cliente. É preço justo na sua armação, no seu óculos de grau, na sua lente. Porque antigamente a gente que comprava óculos, antigamente era só rico que comprava óculos bons, né? Hoje em dia, mais não. Hoje você pode comprar o seu óculos muito bom com preço acessível. Isso é muito bom. Não precisa ir mais no Paraguai, não precisa ir mais no Paraguai, não. Não, acabou isso, né? Tem condições, todo mundo tem condições. Pode ir exatamente numa das nossas lojas, comprar com nota fiscal e garantia. Olha, e vocês parcelam também. Também, até 12 vezes um cartão sem juros nenhum. Bom, quem quiser conhecer, então, o Instituto Visão Solidária, a inauguração vai ser dia 6 de fevereiro. Onde está localizado o Instituto? Na João Carrato, 208. Centro da cidade. Local de fácil acesso. Perfeito. Vocês são da cidade ou vieram de fora também? Eu sou de Cuiabá. Eu sou de Cuiabá. Já conhecia Três Lagos? Não, não conhecia. Gostou da cidade? Linda a cidade. Linda, 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 linda. Ela está bem limpa. Venta muito bem aqui. É muito gostoso. Diferente de Cuiabá, né? É mais quente, né? Se aqui é quente, ela é muito mais quente ainda. Muito mais. Aqui é muito gostoso. Que maravilha. Magno, eu quero agradecer a sua presença. Desejar sucesso para vocês. Sejam bem-vindos a Três Lagos. É sempre muito bom a gente apresentar novidades para a população, para os nossos ouvintes. E a gente deseja boa sorte para vocês, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.